E aí Vai começar garoto Vai gravando Tá gravando? Tá piscando? Rapaziada, pegamos essa 150 aqui Um vazamento aqui no bujão do ódio, certo? A gente ia fazer a rosca aqui Que é original ainda o bujão, certo? Então a gente ia fazer a rosca Só que quando a gente foi desmontar aqui A gente acabou de ver aqui Esse ponto aqui Tá trincado, olha lá Tá trincado Tá trincado Aí galera O que ocorre isso? Geralmente A galera leva a moto Pra trocar Imposto de gasolina, então Não é desmerecendo os frentistas Mas geralmente os frentistas Eles não tem obrigação De saber o torque De um parafuso Então, geralmente na correria Os frentistas soltam a moto Na... Pneumática, né? Quente, a moto quente E geralmente os caras Com medo de dar um vazamento Ou alguma coisa Geralmente eles apertam Isso porque já Várias... Vários clientes vem aqui Com esse problema aqui Que geralmente trocou O óleo em posto de gasolina Entendeu? Então os caras Devem chamar na... Na atora mesmo E outra coisa também Tem bastante borracheiro Hoje em dia Que é verdade Que faz serviço hoje De manutenção de moto Hoje a borracharia Tá fazendo serviço de manutenção de moto Então as vezes os caras... Aperta muito Como é borracheiro Os caras tem bastante força Então os caras apertam Bastante moto Pega o cabineiro daqui E as vezes o cara Não tem o macete As vezes o cara nunca trabalhou Trabalhou, né? Numa oficina mecânica Não sabe o torque de um parafuso Então os caras fazem a mesma coisa Pega aquele motor quente Pelando de fogo Uma areia Borracheiro já no próprio Cai aquele óleo na mão Que os caras nem sentem Os caras nem sentem O líquido quente na mão Entendeu? Borracheiro geralmente É bruto É bruto É bruto O cara solta a roda de trator Nós mesmo que é mecânico É Se for trocar a roda do carro Se for trocar a roda do meu carro Eu não consegui soltar, filho Aí ele vem O borracheiro O borracheiro tá assim, ó Rapidinho, né? Já solta com o pé Com tudo, filho Então, como eu falei Não é desmerecendo Falando mal de borracheiro Ninguém, né? É que as vezes os caras Nunca trabalhou com Com uma oficina de moto Entendeu? Que é um negócio As vezes uns parafusos mais delicados Quando for trocar o óleo Colocar um parafusos desse É só aqui, ó Não chamadinha Colocou só aqui, ó Já era Não vai vazar Então as vezes tem cara aqui Estreguindo o bagulho Olha lá o que aconteceu, ó Trincou tudo, galera Mostra lá de novo Trinca Tá quente O alumínio tá quente Isso daqui é um aço Tá vendo aí? Tá focando, Pina? Liga o flash Que eu vou mostrar certinho, ó Ó Olha lá, ó Trinca mesmo Tá vendo? Então isso daqui não foi pancada Não foi nada, galera Isso daqui é aperto Aperto O cara apertou Até sair sangue, entendeu? E agora, então? E agora, como a gente tem uma máquina de solda de alumínio aqui A gente vai fazer esse trampo aqui Então a gente vai arrancar esse motor do quadro O correto mesmo é o que? Abrir o motor inteiro E soldar Só que a gente tem uma técnica aqui que a gente consegue fazer sem desmontar o motor A gente vai fazer esse trampinho aqui Pra voltar o parafuso original sem desmontar o motor Bora então ver como que é? Ó Vamos arrancar o motor do quadro E a gente vai ali com a máquina de solda aqui Hoje aqui dentro da Autogiro a gente faz tudo A gente só não faz dinheiro Tem tudo aqui galera O resto a gente faz tudo Né Pina? Graças a Deus tem tudo Então a gente vai tirar o motor do quadro aqui Vai jogar ali na máquina de solda ali E vai mostrar pra vocês ali o trampo Então eu já falei o ocorrido aqui O que acontece Então a galera que for trocar óleo aí Não precisa apertar isso aqui como se fosse um parafuso de roda, beleza? É nóis Aí galera o motorzinho aí ó Rapaz, o bagulho faz um frecho bicho Ó fazendo a solda lá do trincado certo ó A gente vai encher e depois a gente vai dar o acabamento tá galera Tem que dar o acabamentinho aí Pra ficar filé ó Ó lá ó 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 Dá o acabamento, viu galera? Dá o acabamento e a gente já vem com o resultado Pra vocês verem Rapaziada, ó A gente jogou ali um jatinho de areia Certo? Como aqui a gente, graças a Deus Tem tudo, tem entorno pra fazer ferramenta Tem o jato lá em cima Que todo mundo sabe pra jatear Tem máquina de solta de alumínio Então, tudo aqui, ó, tudo feito aqui, ó Mostra aí, ó Trampinho, filézinho, ó Filé Põe o para-suja aí Ruelinho, ó, bonitinho Aí, ó Tá feito de novo O O bujão aí, ó Certo, ó Filé, só jogar no quadro Então a gente vai jogar no quadro, colocar o óleo Deixar esquentando E ver se não vai vazar e a gente finaliza o vídeo ali Ó, tô aqui no lugar Vem ver o trampo Que ficou o filézinho aí Ó, já ligamos a moto Já esquentamos Aí o trampo Certo, ó Filé Cadê o trinco? Então Mostra o filézinho Deixa eu dar uma ligadinha pra vocês verem Com a menina falar aqui na cabine E aqui Motorzinho que é E é isso aí, galera Então vocês vão apertar O para-puto do óleo Muito cuidado Leva pra alguém de experiência Se você não sabe Não custa nada levar Geralmente Pra trocar o óleo Ninguém cobra, né Só cobra o óleo mesmo Ninguém cobra a mão de óleo Pra trocar o óleo É somente Pra trocar o óleo mesmo aí O valor do óleo Então Mais fácil Você levar pra um rabo experiente Do que levar pra um cara Que não tem experiência Certo? Deixa um like Se vocês gostaram E se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Que vira membro Pra nós comprar um Dinamômetro, galera E o lugar dele vai ser lá Naquele lugar Naquele canto lá Vai ser o dinamômetro Beleza? Valeu Vamos lá, Guilherme Vamos lá, Guilherme Vamos lá, Guilherme Vamos lá